Ah, você está aqui, como esperado. Atualmente, o Ryuji está investigando a ilha Yoshiori para seguir alguns dos meus palpites. Deixe-me marcar os locais em seu mapa. Se você se pressar, ainda estará tempo de alcançá-lo. Por que estamos com tanta pressa? Ryuji não iria nos encontrar aqui e sair junto conosco? Porque esta investigação está se aproximando rapidamente de seu fim, é claro. Aprece-se. Estamos prestes a testemunhar a verdade que virá à tona. Ah, agora que você falou dessa forma, Paimon está ficando toda animada. Vamos lá, Aether, vamos indo. Sangu disse que esse deveria ser o lugar. Vamos dar uma olhada ao redor. Paimon, fala mais devagar, não deu nem tempo de ler. Beleza, vamos caçar o Ryuji. Onde você está, Ryuji? Seu malandro. Vamos lá, pega uns minérios aqui, né? Enquanto não acham... Ah, tem um cachorro ali preso. Cachorro ou um gato? Já vou lá ver. Só vou terminar de minerar. Então, último dia do evento. Amanhã, no caso, pra você que está vendo esse vídeo no dia do lançamento, é hoje. Banner do Ito. Olha só. 23 horas e 8 minutos. Estou com 41.487 gemas, mais 33 tiros. Vou ganhar um pouquinho mais ainda, porque eu não fiz as minhas diárias hoje, né? Então, assim que eu terminar de gravar, eu vou editar e vou fazer minhas diárias. E amanhã vai ter o... Não dá pra quebrar isso aqui? Amanhã vai ter vídeo... Não, vai ter eu gravando o vídeo, atirando no Ito. E no Goro. E aí... Depois de amanhã vai sair o... O vídeo dos tiros aqui no canal. Mas cadê esse miserável? Ryuji... Cara, cadê esse corno? Não é possível. Vamos lá. Vamos lá. Hoje, pra mim, né? No caso, pra vocês que estão vendo. Ontem, teve o... O vídeo da build do Kazuhra. Que ficou bem legal. Se você não viu, vai lá e dá uma conferida. Ficou bem massa mesmo. Eu não sei porque eu fiz um vídeo de build do Kazuhra, assim, do nada. Mas é isso aí, cara. Algum dia ele vai ter rerun e... E ele merece um vídeozinho de build. É... Ryuji? Cadê esse cara, véi? Eita, o cara tá ali. Ali está ele. Vamos lá, vamos nos encontrar com... Mas eu passei aqui. Ele tava na minha frente, eu não vi. Ryuji, estamos aqui. Ah, são vocês dois. Sangu me enviou aqui para fazer algumas investigações preliminares. Dizendo que vocês chegariam em breve. E de fato, vocês chegaram. Bem, ela nos disse que você estaria aqui. Como está indo tudo? Aqui não há nada, além de um monte de gaiolas para pequenos animais. Onde estão as pessoas? Eles acabaram de sair. São ladrões de tesouro. Sangu me disse que eles estavam planejando roubar cães e treiná-los para se tornarem os cães de casa-tesouro. Uau! Tipo, o furão ladrão? Exatamente. O problema dos furões é que eles são criaturas maliciosas e difíceis de ensinar. Como tal, seu treinamento foi um fracasso. Dessa vez, eles estavam planejando tentar novamente, mas com cães mais leais. Anteriormente, também lidamos com várias missões relativas aos padrões de tesouro. Agora que pensei nisso, Sangu também estava certo a esse respeito. Assim como as pessoas deixam pegadas para trás, as organizações também deixam traços únicos. Embora houvesse outros animais perdidos e aprisionados que surgiram ao longo desse processo, os senões acabaram por apontar de volta para os ladrões de tesouro de qualquer forma. Eu me referi à solução na época e depois investiguei aqui. Ainda assim, não deixei sequer um para trás para ficar de guarda. Devo dizer que esses criminosos são muito descuidados. Isso é muito complacente da parte deles. Ainda assim, Pymon tem certeza que até você está cansado depois de tantos dias de luta, não é mesmo? Ah, mas já que não tem ninguém em casa, eu acho que dá para a gente pegar os animais sem ninguém ver, né? Sim, isso é o que Pymon estava pensando. Então tá, vamos lá. Abri a jaula, agora eu posso? Agora eu posso, eu acho, né? É, agora eu posso, o jogo está mandando. É de missão, né? Hum, esse cachorro não está saindo. Cara, o cachorro parece que tá morto. Ou não, não tá morto. Tá doente? Ah, esses caras estão de volta. Acho que acabou resumindo para uma briga. Não dá tempo. Eu desisto. Eu desisto. Vamos lá. Vai. Sim, vai ter vídeo de build do Toma também. Só vou esperar ele chegar em algum futuro banner. Quando anunciarem que ele vai estar em algum novo banner. Provavelmente ele vai vindo da Shenhan e daí eu faço uma build dele. Isso, isso é... É o cachorrão. Hã? Não, qual é? Que tipo de apelido é esse? Bem, seja qual for o caso, ele não parece ter vontade de nos atacar. Au, au. E se foi? Ele está virando para olhar para nós de vez em quando. Será que ele quer que a gente siga ele? Ah, não sei se ele quer, mas vamos lá, vamos atrás dele. De fato, talvez a verdade esteja realmente à frente. Talvez as coisas sejam exatamente como a Sango Preview. Olha que cachorrinho fofo, velho. Com a espada na boca, mano. Aquele meme lá do... Teleports Behind. Nothing Personal Kid. Também aquele outro lá do cachorro com a espada no meio de um monte de gente. Ufa, finalmente alcançamos. Hã? Tem algum tipo de carta aqui? Vamos primeiro dar uma olhada atualmente. Essa é a nossa única pista. Certo, deixa o Paimon ver. A quem quer que seja alguma coisa, alguma coisa... Ah, está tudo ilegível e tal. É provavelmente para quem quer que leia essa carta. Hum, acho que sim. E continua. A ocupação do nosso clã é o treinamento de ninquens. E para isso, fornecemos ao ninja um grande número de companheiros confiáveis. Temo que seja pouco provável que eu volte nessa minha última expedição. Não tenho arrependimentos. Mas se eu ainda tivesse preocupações, seria pelo Kageromaru. Ele era muito fraco quando era jovem. Por isso foi deixado de lado quando os ninjas vieram para fazer contratos com seus ninquens. Isso pouco importa para mim. Como treinador, eu me recusei a desistir de sequer um único cão. Dia após dia de treinamento, se passou. E a cada dia, Kageromaru se fortaleceu. Infelizmente, ele não deu vontade de fazer um contrato com nenhum ninja. A guerra ainda não começou, mas as missivas da delegacia de polícia se tornaram mais urgentes. E eu não tenho mais tempo para passar com ele. É hora de ir. Eu só posso deixar essa carta para trás. Se alguém a encontrar nos próximos dias, por favor, ajude-me a cuidar de Kageromaru. Ele tem uma cicatriz em seu rosto, que ele teve quando ele era jovem. E ele se mantém de maneira evidentemente diferente de outros cães. Então, Kageromaru, que a carta se refere, é... É, o cachorro que trouxe a gente até aqui, eu acho. Ele realmente é bem peculiar. Esperem um momento, tem mais uma coisa aqui. Entendo que esse é um pedido presunçoso, mas não tem outra escolha. Além disso, se ele quiser fazer um contrato no futuro e puder trazer aquele que deseja seguir para esse lugar, então o método para fazer um contrato é o seguinte. O quê? Sério? Quem escreveu essa carta deixou fora a parte mais importante? É, provavelmente achou que isso seria impossível, né? Isso é verdade. Afinal, não havia promessas que indicassem o contrário desde o início. Au! Au! Ah, e lá se foi de novo para dentro de uma casa dessa vez. Vamos, Héter, atrás dele. Ah, pronto, véi. Ah, pronto, véi. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha o tamanho dessa casa. Você não está me falando que essa casa é um domínio. Deixa eu andar direito com a zurra, vai. Cara, olha o tamanho dessa casa. Você está me tirando que essa casa é um domínio. Tem alguma abertura? Ó, aqui. Vamos olhar lá dentro. Uau, super domínio, hein? Olha lá dentro, gente, olha. Ó, nossa, cara, gigante. É a Tardes essa casa aqui, não é possível. Como é que pode isso aqui ser um domínio, velho? Vamos lá, vamos ver o quão grande isso aqui é. Hum. E essa pequena casa, embora ostensivamente degradada, esconde todo um visual por dentro. É a Tardes a casa, eu estou falando, véi. Vamos lá, hora do show. Está nos atacando, Aether. Você precisa acalmá-lo de alguma forma. Meu Deus, velho. É boss mesmo? Porra. Cadê o cara? Uou, 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 uou. Ele é literalmente o... o Teleports Behind You. Que isso, véi. Vamos lá, vamos com calma aí, parceiro. Aqui. Isso. Vai. Cadê o bicho, pô? Foda-se, véi. Não conseguiu usar o escudo do Toma direito. Vamos lá. Aqui vai. Cara, ele tem bastante vida, hein? Mas realmente ele é mais fraco que os outros. Então está batendo as contas. Os outros tem tipo... 2 milhões de HP. De acordo com um vídeo que eu vi no YouTube, né? Eles têm 2 milhões de HP. É bastante HP, né? Vamos lá. Aê. Boa. Vral. Vamos, 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 vamos. Aqui. Bravo. Vai. Jum. Ui. Tem. Para de fugir, seu covarde. Para de fugir. Vem cá. Vai. Vral. Essa é só para quem viu o vídeo de ontem, cara. Vai saber como é foda essa pose. Ah. Bem, está feito. Ainda assim, isso foi estranho. Kageromaru parecia tão amigável no início e depois, antes que nos déssemos conta, estávamos em uma luta. Graças aos arcontes, o Héter estava aqui, hein? Na verdade, por que Kageromaru está te seguindo, Héter? Oh, oh. Esses latidos... Felizes... Eu acho. Como você consegue dizer? Paimon não consegue distinguir nem um pouco. A menos que eu esteja enganado, Kageromaru agora é o Linken do Héter. Hã? Ah, como é que essas contas aí, meu parceiro? Bem, eu não sou especialista em contratos Linken, entretanto, eles dizem que um ninja deve derrotar um Linken para receber esse reconhecimento. Os ninjas desejam companheiros fortes, assim como os Linken. Somente através do reconhecimento mútuo. E que tais contratos podem ser estabelecidos, certamente parece ser o caso aqui. Mas, o Héter não é um ninja. E além disso... Ah... Ah... É, tem algum problema, Paimon? Promete uma coisa pra Paimon, Héter. Ah... O que que é? Você tem que prometer primeiro. Tá bom, eu prometo. Mesmo que agora você tenha um contrato com o Kageromaru, não esqueça que a Paimon é a sua melhor companheira de todas. Tá ótimo, então. Prometo nunca esquecer que a Paimon é a minha melhor companheira de todas. Yeeey! Digo, eu te acho mais confiável do que um cão ou um gato. Uhum. Somos melhores amigos. É bom ver que vocês dois são melhores amigos e tal. Mas, de volta ao assunto e questão. Se o Kageromaru realmente é tão forte, então por qual motivo a pessoa de antes deixou uma carta pedindo pra alguém cuidar dele? Oh, Paimon sabe essa. Veja bem, Héter, o Héter é super forte, certo? Bem, além do normal, com toda certeza. Não é? Mas, veja, se algum dia Paimon tiver que deixar o Héter, Paimon ainda ficaria muito preocupado. Não tem nada a ver com o Héter ser forte ou não. Uhum. Mas isso nunca vai acontecer. Paimon só tá fazendo uma analogia e tal, sabe? Não vamos nos separar nunca, jamais. Paimon... Seu associaio faz muito sentido, Paimon. Nesse caso, ficamos com uma última pergunta. Por que esse cão roubou animazinhos das pessoas e depois os protegeu? Na verdade, isso é meio difícil, até mesmo pra Paimon. Mas é realmente uma pena que a Geromaru não possa falar. Caso contrário, poderíamos apenas pedir ao Héter pra perguntar pra ele. Ah, ao invés disso, eu sugiro que a gente procure a Sangu. Ah, isso mesmo. Hora do cérebro dessa operação dar as caras, né? Concordo. Permita-me desenvolver esses animais primeiro. Então nos encontraremos na agência depois. Olha o tamanho dessa merda, véi. Olha isso. Tem porta que vai pro tuscômodo. Mano do céu. Não. Não, cara. Tem até parede visível no negócio de tão grande que é. É, véi. Parou, mano. Não é assim, não. Voltamos, Sangu. Deixa eu te contar o que aconteceu. Ah, então esse é o caso. Acho que tem uma boa ideia do motivo que a Geromaru estava protegendo aqueles pequenos animais. Ele devia estar tentando deixar os outros animais fortes. Ele deve ter sido fraco quando era pequeno, apenas para se tornar forte com o tempo. Assim é evidente que ele quis ajudar a tornar outros animais mais fortes através do treinamento. Mas eventualmente, a Geromaru te encontrou alguém disposto a proteger os fracos e dessa forma te reconheceu como seu mestre. Isso também nasceu de sua simpatia pelos fracos. Bem, isso é o que minhas deduções a partir das pistas que temos atualmente diriam de qualquer forma. Quantas reais circunstâncias, duvido que eu esteja particularmente enganada. Mas como o Geromaru não pode falar, também não temos uma resposta firme. Hum, isso realmente faz sentido. Como esperado do cérebro dessa operação, não é? Você está concordando com a Sangu, não é? Obrigada pelo elogio. Mas isso não lhe trará nenhum desconto se alguma vez você me enviar uma comissão. Ainda assim, acho que podemos considerar esse caso encerrado. Agradeço muito vocês dois, é claro. Achei que era a Sangu falando, mas era o Rio de beleza. Ah, sim, quase esqueci. O que você achou de usar a rede Ubiqua? É, então... Frustrante, seria a minha palavra. Mas foi bem útil. Muito bem, entendido. Vou enviar seu comentário, minha amiga. Obrigada. Sem problemas, sinta-se vontade para vir até nós se você tiver algum problema. Héter estará, no caso, num piscar de olhos. Você é realmente muito habilidoso, viajante. Mas não é necessidade dessas gentilezas. O sentimentalismo é inimigo da verdade, afinal de contas. E aí